A partida foi no Vila Capanema e o time beltronense saiu na frente do placar. Patrick marcou o primeiro com 40 minutos de jogo. Na segunda etapa, aos 10 minutos, em um rápido contra-ataque, Sato recebeu livre, driblou o voleiro e marcou o segundo. O time do Paraná pressionou e aos 18 conseguiu descontar com Pablo. Já na reta final, aos 35 minutos, o Ellison cobrou essa falta perfeita e mandou no ângulo para o terceiro gol da equipe. Com 40 minutos de jogo, a torcida do time da casa invadiu o campo e partiu para cima de alguns jogadores. A polícia militar teve que intervir e uma equipe do choque controlou a situação. Muitos objetos ficaram no campo e os jogadores se recusaram a retornar para os minutos finais. Com isso, final 3 a 1, União. O resultado rebaixou o Paraná da Série A. União segue a luta contra o rebaixamento com sete pontos. União segue a luta contra o rebaixamento com sete pontos. Paraná da Série A. União segue a luta contra o rebaixamento com sete pontos. Paraná da Série A. A CIDADE NO BRASIL